Olá, estudantes do NanoAno, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa vídeo-aula de educação física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as práticas corporais de aventura. Então, nós temos alguns objetivos quando nós falamos dessas práticas corporais de aventura, né? Reconhecer formas representativas e conceituais das atividades corporais de aventura e compreender os conceitos e classificações das práticas corporais de aventura. Então, fica muito essa questão, né? Quando nós falamos das práticas corporais de aventura. O que são essas práticas? Onde elas podem ser realizadas? Por que elas têm esse nome, né? Práticas corporais de aventura? O que torna essa classificação delas? E é tudo isso que nós vamos entender hoje. Aqui nós já temos duas visualizações diferentes, né? Então, uma atividade na água, uma atividade mais ao ar livre, no meio terrestre. E nós temos todas essas classificações e esses conceitos para entender ao longo da aula. Então, o que nós já sabemos? Práticas corporais de aventura são os mesmos chamados de esportes radicais? Quando nós pensamos, por que não falamos esportes radicais? Todo esporte radical é uma prática corporal de aventura? Ou será que toda prática corporal de aventura é um esporte radical? Qual que é a diferença nessa nomenclatura? Então, quando nós pensamos esporte de aventura, nós temos algumas características que transformam uma modalidade em esporte, né? É a presença de federações e confederações. São aquelas regras universais, então, aquela modalidade que vai ter a mesma regra aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. E tem a questão do mundo profissional, toda uma equipe multidisciplinar envolvida. Então, sim, alguns esportes radicais são práticas corporais de aventura. Skate, surf, que já são modalidades esportivas e que são práticas corporais de aventura. Mas, por outro lado, nem toda prática corporal de aventura pode ser considerada um esporte. Ou porque não tem uma federação ou confederação, ou porque não tem regras instituídas que sejam universais. Ou mesmo porque o aluno seja profissional, é uma coisa mais amadora, uma prática corporal que você faz no final de semana, com um objetivo mais recreativo. Então, fica aí a primeira questão, essa diferença entre o que é um esporte de aventura e o que é uma prática corporal de aventura. As práticas corporais de aventura só acontecem na natureza? Então, será que toda prática corporal de aventura, a gente falou a palavra aventura, tem que ser na natureza? Então, não, nós também temos algumas que podem ser realizadas em ambientes fechados. E quais que são as classificações? Como que nós podemos classificar essas práticas corporais de aventura? Nós vamos entender, né? Elas podem ser aquáticas, terrestres, aéreas, pode ser em relação à sua finalidade. Tem várias formas de ter essas classificações. As práticas corporais de aventura refletem as características da atual sociedade, exercem grande fascínio nas pessoas, possuem um número expressivo de modalidades e são alternativas que podem ser promovidas de maneira sistemática em iniciativas esportivas e educacionais. Então, assim, uma sociedade que tem buscado práticas corporais mais alternativas, não somente aquelas mais restritas a ginásios fechados. E daí surgem cada vez mais pessoas querendo procurar essas modalidades, essas práticas de aventura, que em vários momentos, sim, são realizadas na natureza, ao ar livre e já trazem daí isso também, essa questão de eu estar em contato com o meio ambiente. Bem, o gerenciamento dos riscos existentes nessas atividades e a necessidade da adoção de práticas de mínimo impacto ambiental, aspectos que são essenciais para propostas com essas características e que devem ser partilhados com os participantes, por meio de diferentes abordagens e estratégias. Então, quando nós pensamos nas práticas corporais de aventura, elas acabam tendo um risco um pouquinho maior do que uma atividade de vôlei praticada num ginásio fechado, por exemplo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é esse gerenciamento do risco, saber lidar com esses riscos, como que eu faço para diminuir o risco de um acidente, o risco de uma lesão e também a questão da prática ser no meio ambiente, né? Então, como que essa prática vai diminuir o impacto ambiental? Se eu for fazer uma trilha, por exemplo, já levar uma sacolinha para recolher o meu lixo e ao final do dia jogar no local adequado para isso, né? Então, se eu estou fazendo uma trilha, eu não vou deixar um monte de lixo, um monte de sujeira ali no chão. E quando eu penso nessas práticas corporais de aventura, eu tenho que fazer todas essas reflexões, porque eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou saindo de um ginásio fechado, de uma academia e eu estou indo para uma outra realidade. Então, eu tenho que ter todo o respeito por esse meio onde eu vou realizar essa atividade. As características dos participantes também são pontos-chave para a realização dessa atividade. Então, nesse sentido, deve-se levar em consideração a idade dos sujeitos para a realização das propostas, como a adequação das distâncias a serem percorridas em atividades de tracking, nível de entendimento para a corrida de orientação, dentre outros itens a serem observados. Então, nós sempre temos que observar, por mais que as práticas corporais de aventura, elas sejam muito inclusivas, todos podem participar, mais idosos, mais jovens, talvez pessoas com alguma necessidade especial também podem participar, mas nós temos que entender o nosso grupo antes de criar a proposta da atividade, para que todos consigam participar de forma segura, de forma adequada e consigam se divertir, aprender, sem potencializar o risco de uma lesão ou de uma queda. Outro aspecto de grande relevância centra-se nas escolhas que precisam ser realizadas, as quais contam com a adequação das propostas de acordo com as características e disponibilidades locais. ao mesmo tempo que permitam atingir os objetivos estabelecidos e atender os anseios dos participantes. Então, é isso muito interessante também, né, gente? A gente tem que fazer algumas escolhas quando nós estamos entendendo qual atividade eu quero fazer, né? Eu tenho que adequar, talvez, uma proposta. Um próprio exemplo é o slackline. Se eu estou trabalhando com um iniciante, eu vou fazer aquele slackline mais próximo ao solo, trabalhando com uma ajuda. Se é uma pessoa mais avançada, eu já posso aumentar a altura ali, onde eu faço, né, a altura do meu elástico, porque a pessoa já é mais avançada. Então, eu tenho que escolher muito bem essa proposta das atividades, as adequações que eu vou ter que fazer em relação à atividade, para que todos consigam participar de forma satisfatória. Vamos refletir um pouquinho, então. Os adeptos das práticas corporais da aventura na natureza costumam degradar o meio ambiente ao praticar suas modalidades? O que vocês acham? Será que eles degradam o meio ambiente? Quais ações podem contribuir para diminuir os impactos ambientais durante as práticas dessas modalidades? Então, as práticas corporais da aventura podem insuflar discussões e projetos de sustentabilidade, como a reutilização de materiais, equipamentos e estrutura, levando todos a refletir sobre os preceitos da educação ambiental. Então, gente, com base no que nós conversamos, com base nessa reflexão, vocês acham o quê? Será que quem pratica isso costuma degradar o meio ambiente? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem e nós já voltamos para conversar. Música 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 Oi, pessoal, voltamos. E aí, conseguiram organizar essa reflexão? É muito interessante, né? Porque é meio lógico que as pessoas que praticam essas práticas corporais de aventura, elas têm um respeito muito grande pelo meio ambiente. Então, não é comum nós vermos os praticantes dessas atividades desrespeitando o meio ambiente, jogando lixo onde não deve, iniciando fogueiras. E, inclusive, é todo um treinamento, né? Se você vai fazer uma atividade que você precisa acampar no local, por exemplo, a forma de apagar a fogueira depois, para que não deixe nenhum dano ambiental, nenhum prejuízo ambiental. E, inclusive, o trabalho com essas ações, né? Pode, sim, diminuir o impacto que nós causamos ao meio ambiente. Quando nós começamos a trabalhar essas modalidades, nós pensamos em ações que nós levamos lá para aquela atividade e nós podemos trazer para o dia a dia. Como, por exemplo, se naquela atividade de caminhada eu vou levar minha sacolinha de lixo para não jogar o lixo no chão, se eu estou dentro do carro, eu não vou abrir a janela e jogar o meu lixo pela janela, não é mesmo? Se eu não tenho onde jogar, eu vou guardar para jogar mais tarde. Ou aqueles famosos papeizinhos de bala que vocês deixam no chão da sala, muitas vezes, né? A partir do momento que eu faço essa reflexão sobre o meio ambiente, do mesmo jeito que eu não jogo no meio ambiente, eu não tenho por que jogar no chão da sala. Então, nós conseguimos, sim, gerar várias reflexões sobre o respeito à natureza, o respeito ao meio ambiente, a partir de propostas de práticas corporais da aventura. No que se refere aos termos que descrevem essas práticas, é empregado de forma expressiva em países como o Brasil, distintas denominações como as seguintes. Então, aqui a gente já começa a pensar em diversos termos relacionados às práticas corporais da aventura. Nós temos termos como esportes californianos, que são em razão da origem das modalidades, né? Várias modalidades que têm essa origem californiana e por isso o nome. Os novos esportes, porque são considerados diferentes e inovadores. Então, esportes diferentes do futebol, do voleibol, que nós já estávamos acostumados. Esportes técnico-ecológicos, referência à associação dos equipamentos utilizados para práticas de diversas modalidades com o seu uso na natureza, né? Então, aquela reflexão que nós já fizemos sobre essas modalidades serem realizadas na natureza e com isso todo o respeito, as técnicas de respeito à natureza e ao meio ambiente. Esportes em liberdade, negando regulamentações de outros esportes vinculados às federações e ambientes delimitados. Então, nisso aqui é interessante nós pensarmos que ele foge da palavra esporte e entra na questão das práticas corporais da aventura, justamente por ele fugir das federações e confederações. Esportes selvagens, pelo caráter natural, numa comparação oposta aos locais urbanos e estruturados das outras modalidades esportivas que nós conhecemos. Os radicais, então, um termo muito comum, esportes radicais, típica gíria de surfistas e skateistas da década de 80 e pelo cunho fundamental da sensação e exposição a perigos relacionados à altura, vertigem, deslizamentos, entre outros, né? Esportes em extremos, às vezes em razão da exposição, né? Que ocorre essa descarga de adrenalina com um grau máximo de medo, susto ou superação de alguns limites. Esportes de ação, provável referência à manifestação de força e de energia do corpo, agindo sobre implementos numa tentativa de controle sobre os efeitos da natureza. E também esportes alternativos, ali aludindo-se a uma conveniência de escolher atividades físicas que não sejam as tradicionais. A gente pode classificar em relação ao ambiente, então esse ambiente que pode ser pessoal, social ou com impactos ambientais ou ambiente físico, o pessoal, atividades que podem ser organizadas de acordo com sensações, emoções e recursos, o social, atividades realizadas individualmente, em grupo, com ou sem colaboração ali, os impactos ambientais que podem ser gerados pelas práticas de aventura em diferentes níveis e os impactos do ambiente físico, né? Que é o ambiente físico, o meio onde essa atividade vai ser realizada. Quando eu falo desse meio onde a atividade vai ser realizada, nós temos que entender que ela pode ser realizada em terra, na água ou no ar. Exemplos em terra, o caving, que é a exploração de caverna, corrida de aventura ou de orientação, arborismo, escalada, mountain bike, parkour, skate, slackline e trekking. Há alguns exemplos de modalidades na água, como a canoagem, kitsurf, mergulho, ráting, stand-up paddle ou sup, aqua ride ou boy across e windsurf. E modalidades no ar, como asa delta, balonismo, bang jump, paragliding e tirolesa. São todos esses exemplos dessa classificação e essa é uma das principais quando nós pensamos na classificação das práticas corporais de aventura, aonde elas são realizadas. É na terra, é na água ou é no ar. Como atividade de mão na massa, então, né? Que tal testarmos nosso conhecimento sobre o que estudamos nessa aula? Acesse o link abaixo e realize com os colegas de sua turma um mapa mental por meio do jumpboard. Então, nós temos a sugestão do link aqui, né? Para vocês acessarem o jumpboard e criar um mapa mental, um mapa conceitual com todos esses termos realizados as práticas corporais, referentes à prática corporais de aventura. Eu vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos para conversar. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Oi, pessoal. Eu vou dar um tempinho para vocês. Combinado, pessoal? O que nós estudamos na aula de hoje? As formas representativas. e conceituais das práticas corporais das práticas corporais das práticas corporais de aventura. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês.